Até mais. Chamando aqui o Delugo Soares. Delugo, boa noite. Boa noite, Joaquim. Tudo bem? Tudo certo. Primeiramente, obrigado mais uma vez por entender o nosso convite. E estou vendo aí que você começa com a bandeira do Brasil e a bandeira do PT. Resgatar a bandeira do Brasil é importante. Eu sempre gostei da bandeira do Brasil, principalmente uma vez eu fiz um um adesivo com a bandeira do Brasil. 10% do pico para a educação. Um sucesso. Ainda não chegou a essa hora, mas nós vamos conquistar esses 10% para a educação. Nossa educação integral desde a primeira fase até a universidade. Entendi. Eu acho bacana, porque o que aconteceu com a bandeira do Brasil desde 2014, ela foi usurpada pela extrema-direita. E eu me lembro que, conversando com você, eu posso até abrir aqui um dia antes da sua... daquela prisão política. Na verdade, na época, já era do Sérgio Moro. E você estava, claro, ninguém gosta do que estava ocorrendo, a gente não gostava, havia muita violência naquele processo, mas você falava naquela ocasião como era importante a gente recuperar os símbolos nacionais e também um sentimento de de brasilidade, vamos dizer assim, amor pelo Brasil, como você tinha visto em outros lugares, e você até dizia, essa onda vai passar, mas a gente tem que aumentar cada vez mais o nosso compromisso com o Brasil e nosso compromisso com o que é brasileiro, com o que é da brasilidade. Agora eu vejo a sua bandeira, eu me lembro bem daquela conversa, lembra daquela conversa? Sim, na casa de um amigo em comum, Rui Nogueira. Exatamente, exatamente. Para mim, histórico aquele dia, era o auge da Lava Jato, o auge. Parabéns, era o auge da Lava Jato. Lava Jato, esse livro, que tem um artigo seu, um do Leonardo, de vários grupos, de todos, eu, obviamente, estou conseguindo ler ele todo, mas quero parabenizar pelo artigo que você fez. Naquela época, eu estava no semiaberto, lá em Brasília, e achei aquele áudio que você retrata no seu artigo, que foi publicado pela Globo, aquele estadal da Associação que a Globo fez, achei seu artigo muito correto. Parabéns. Obrigado. nosso, Artus, que fez um movimento desde a eleição presidencial até os dias de hoje. Gostei muito do seu artigo, Leonardo, e os demais artigos que eu consegui ler, Carol e outros. Obrigado. Na verdade, é o registro que a gente fez, aquele registro sobre a luta que vocês, na verdade, estavam travando, e era uma luta muito, ali era muito desigual, a perseguição era clara, a perseguição. Isso desde que começa ali o Joaquim Barbosa, temos que dizer isso, o Mensalão, ali era claro que começa naquele momento o Brasil estava já num processo de golpe para tirar vocês todos do centro da política, porque essa que é a verdade, a política recebeu atores novos, pessoas que não mandavam, pessoas que começaram a ter protagonismo. a sua história mesmo é de professor, não é, você é professor de matemática, não é? Sou professor de matemática, formado pela Universidade Católica de Goiás, iniciei o mestrado, não consegui concluir a tese por causa das greves, das concretações, criação do PT, organização da CUT, aí eu acabei abandonando e só militando a política a partir dos anos 80. Você chegou a ser do sindicato também, dos professores? Eu, no ano 78, 79, eu comecei na política, na verdade, na comissão da Anistia, era a base da Anistia lá em Goiás. Lá eu conheci duas pessoas muito importantes na luta social, um é o Pedro Wilson, depois virou prefeito, Goiânia, era o coordenador do comitê da Anistia em Goiás. e também o coordenador, um dos coordenadores nacional da Anistia, que era o Pedro Greenwald, era um jovem advogado, eu conheci lá em Goiás na nossa campanha pela Anistia. A gente criou a Anistia ampla, geral e restrita, ela veio parcial, achou muito importante a retomada e a vinda dos brasileiros, que estavam excluídos da política nacional. Voltar à política, lá nós recebemos várias lideranças de Goiás, de Cazá de Castro, do Darantes, temos uma grande recepção do Gregório Bezerra e vários outros que lá estiveram. Foi importante a volta do Brizola, a volta de várias pessoas para o cenário nacional. E aí a política desenrolou de 79 para cá com muita importância. Participei da Fundação do PT, da Fundação da Central do Centro dos Trabalhadores, e a reestruturação do movimento sindical foi um passo fundamental para a democracia brasileira. Muita gente acha que o sindicato não tem a sua importância, mas toda a democracia do mundo o sindicato tem que ser forte. Nós estamos vendo agora em Israel a movimentação que os sindicalistas lá fizeram contra o ataque à Gaza. Então, o movimento sindical é muito importante para o país, para qualquer país, para a democracia de qualquer país. É importante e o ataque na verdade fez parte desse processo de ataque à democracia à luta contra os sindicatos. Não foi isso? O governo Temer e o governo do Maledito fizeram um ataque muito grande ao movimento social e ao movimento sindical. principalmente quando tira os trabalhadores rurais o atendimento que os trabalhadores rurais faziam de vender a sua merenda escolar para as escolas na sua localidade. Cortaram isso. Cortaram os financiamentos para o pequeno agricultor. Cortaram o financiamento sindical e não colocaram nada no lugar. Só que as empresas continuam financiando os sindicatos patronais via o Sistema S. O Sistema S recebe uma fortuna de bilhões e bilhões de reais por ano e repassa por sindicatos patronais como a Fiespa, a Fijan, outras confederações. Então, os trabalhadores ficaram sem amparo e aí enfraquecem o sindicato. Se o sindicato não tem condição de financeiro, ele tem dificuldade em sobreviver. Eu sou assessor do presidente da CUT e tenho visto na PUT o sofrimento que os trabalhadores têm quando o sindicato é fraco. Nós temos alguns exemplos de sindicatos que superaram essas dificuldades bancárias, os grandes sindicatos de metalúrgios, os grandes sindicatos de comerciários superaram essas dificuldades, mas outros, os sindicatos com menor potencial não conseguiram sobreviver hoje, são muito mais cartoriais do que sindicatos propriamente institucionais. Nós temos que ter uma observação, Joaquim. O sindicato tem duas funções. Uma função é da solidariedade, a outra é da combatividade, combater e ser um sindicato que atenda a sua categoria. Mas não adianta atender só a categoria, por exemplo, os bancários. Não é só o salário do bancário, as condições de trabalho. O sindicato bancário como um sindicato mais forte, ele deve ser solidário aos sindicatos com menor potencial. Não é igual na sociedade, pobre não tem que cuidar do pobre. Quem tem que cuidar do pobre é o Estado e a sociedade com o maior poder requisitivo. Ninguém que nasce pobre quer continuar pobre. E os sindicatos são uma coisa, nós temos que fortalecer o sindicato. O governo está fazendo muito para reconstituir o sindicato, mas é uma dificuldade muito grande. Tem legislação que tem que ser aprovada no Congresso. E o Congresso não somou, como diz aquela música do Chico. Está a risco, o Congresso está muito a risco nesse momento. Então, nós temos que saber enfrentar essas coisas. Ótimo. O Dilúvio, a gente vai entrar em outros temas, falar de emprego, isso é muito importante, geração de emprego, como é que você vê o governo Lula. Mas antes, até para a gente fechar esse assunto, anunciando a fala desse Dilúvio, pensei que o Mensalão tivesse acabado com ele, toda a perseguição que você sofreu. E Dilúvio, eu me lembro bem, isso é importante que as pessoas saibam. Era o auge da Lava Jato quando nós nos encontramos na casa do Rui Nogueira, grande Rui Nogueira, que eu mando abraço agora. Ele, e aí, era terrível, sabia a perseguição da Lava Jato, ele sabia naquela ocasião. E aí, o Dilúvio, eu perguntei como é que ele estava, estava pensando a respeito daquilo, que era um momento muito difícil na vida dele. E você falou uma coisa bem interessante, a gente não pode desistir da luta, que muda. a situação, o cenário político, a conjuntura muda. Você disse isso com tanta convicção, dizendo que não vai mudar. E a gente tem que, agora, começar a plantar o que a gente vai colher, porque isso vai mudar. Lembra disso? funcionou. E, realmente, quando a gente olha hoje, eu falei, tudo mudou. Quer dizer, não mudou tudo completamente, como tem que mudar. Mas o Lula voltou e era uma coisa impossível. E, naquela ocasião, você estava dizendo, o Lula não tinha sido na empresa. Eu acho que ele vai ser preso depois. E aí, você disse, vai mudar. Uns 15 anos da prisão do Lula e uns 40 dias da minha prisão, na Lava Jato. Quando aconteceu o episódio, eu tive muita sorte, irmão, nesse período todo. Qual foi a sorte? Primeiro, eu quero agradecer publicamente a minha família. Tanto a família de sangue, meu pai, minha mãe, meu pai, meu irmão, meus irmãos também, que tem um irmão comum, que me veio aparecer agora, de câncer. Sempre foram muito solidários comigo. A família da minha companheira, da Mônica Valente, toda a minha coisa. Então, eu tive um apoio muito grande da minha base, que é a família. É a base da situação. Seu pai, seus irmãos, seus parentes, seus cunhados. Então, eu tive um apoio muito grande da minha família. Segundo, desde o meu salão, naquela época, quando nós começamos, eu já tinha passado por uma experiência de quatro anos no sistema prisional. E foi muito difícil. Mas, para a família, foram as pessoas que lá estão. Porque a gente se lembra quando é preso, a gente sabe, quando a gente vai sair. Se é 20 anos, se é 30 anos, se é 40 anos. Tudo acontece no devido momento. Então, eu nunca me afobei com isso. Eu era um cara muito jovem, com 50 anos, e fui envolvido naquele processo. Esse processo do vencedor do salão foi muito doloroso, não só para as famílias, mas também para a família política. Aquelas denúncias que o deputado Roberto Gérez fez na época, de compra de deputado, abalou. Mexeu com a sociedade. E também abalou as convicções do PT. Eu cheguei a ser expulso do PT. O PT achava que eu era o responsável por tudo quanto é erro, do mundo naquele momento. Até o PT. Inclusive, o expulso do PT sumariamente, praticamente. A comissão de ética, na época, tinha mostrado que eu não tinha nada, não tinha nenhuma coisa contra o devido do Soares. Mas aí o Ricardo Dejolhe e o Tassio Gelo resolveu, por uma medida de força, destruir a comissão de ética e nomear a outra. E a outra apontou a minha expulsão. Eu fui expulso com louvor. 39 votos pela expulsão e 19 votos contra a expulsão. 16 votos contra a expulsão e 3 da abstenção. Mas faz parte do jogo. Eu não fiquei com raiva do PT, não fiquei com raiva das pessoas. Até hoje, tem várias dessas pessoas que votaram pela minha expulsão e que acreditavam que tudo de errado era de Lula Soares. Tem pessoas que eu vou conversar com elas e elas não têm coragem de olhar nos meus olhos. Abaixa os olhos. É a responsabilidade delas por ter acreditado naquele cidadão que hoje fez toda a barbaridade, inclusive na eleição, atirando em policial. E hoje tem um fim trágico. Eu sempre disse para todos, nós temos que ter clareza. Eu fui formado no movimento da anistia. No movimento da anistia, qualquer erro que você fazia, você pagava uma vida. Ali era uma... eliminava as pessoas. O que eles fizeram? Não só no Mensalão, no Petrolau, na Lava Jato, que era eliminar as pessoas da política. Tanto, para você ter uma ideia, eu e o Zé de Seu fomos arrolados nos dois processos, no Mensalão e na Lava Jato. Fomos presos nos dois. Outros companheiros que foram presos no Mensalão não foram na Lava Jato. E o Lula, o Vacari e vários outros, o André e outros que foram no Mensalão, foram só no Mensalão. Mas para todo mundo é muito dolorido você ficar em uma prisão sabendo que você não tem responsabilidade política nenhuma daqueles atos que lhe acusaram. Lembra daquele filme o Ben U? Quando ele encontra lá a pessoa que organiza as corridas depois do acidente do navio do Ben U? Lembra daquele filme? Não, o cara fica com a acusação. Nós somos acusados, até lembra daquele livro, daquela letra de uma música do Engenho do Havaí, Crime Sem Castigo. Nós sofremos um castigo sem crime. Essa foi o que aconteceu. E é muito importante a gente ter claro o seguinte, lembrando a história mundial, o Sócrates, quando estava no seu último dia conversando com seus discípulos, ele dizia não se preocupe, a mentira não vive o suficiente para envelhecer. e ela foi esclarecida, com o tempo, demorou, hoje todo mundo reconhece como foi a injustiça que fizeram com o Sócrates, a injustiça que fizeram com o Júlio Cristo, aqui no Brasil com o Tiradentes, com os vírus, o movimento negro, principalmente o Zumbi. Então, nós temos que ter claro o seguinte, a mudança política, ela acontece com a nossa permanência, trabalhando dia a dia, trabalhando direitinho, é igual um time de futebol, o Botafogo não tem nenhum craque grandão, e hoje é o time mais querido do Brasil, o futebol do Botafogo, porque começou pequeno e está indo bem, a vida política é a mesma coisa, Lula começou, nós começamos a criar o PT, um conjunto de pessoas, criamos o PT, criamos o último movimento sindical, ajudamos a trabalhar o movimento sem terra, as comunidades eclesiais de base, tudo isso foi mudado, de lá para cá, essa coisa toda, até a gente conseguir eleger o Lula. E depois que ele eleger o Lula, a classe dominante, não aceita. Nós estamos vendo esse conflito com esse americano, um americano, esse sul-africano que mora nos Estados Unidos e que virou dono de um império. E ele quer, aqui no Brasil, botar a justiça de joelho, botar o governo de joelho, isso não pode acontecer. Nós temos a nossa independência, nós do Brasil somos um país pacífico, mas nós não podemos aceitar que alguém venha aqui e diga o que nós temos que fazer, ou então descumprir a lei. Eu fui preso duas vezes, injustamente, e cumpri a lei. E quando, todas as vezes, eu recursei, esse recurso para lá, muitas não aceitaram, e acabei ganhando a minha liberdade. E essa liberdade foi ganha com muito esforço, não só do Deluco Soares, da minha família, mas dos meus advogados. Então, essas coisas que nós temos que trabalhar. Não deu um recurso hoje, não é amanhã. Foi assim que o Zanin conseguiu a reabilitação eleitoral do Lula, foi assim que eu consegui, nos meus 43 processos, vencer todos, vencer todos os processos. Agora, no momento correto, eu vou pedir uma reparação, porque quem paga esses 18 anos que eu fiquei isolado da política. E eu estou agora reaprendendo, conversando com um, conversando com outro, sem pressa. Eu sou um cara jovem ainda, tem só 68 anos, tem um período longo pela vida, eu brinco, eu brinco com meus amigos. Mas 68 anos está bom para mim. Eu cuido da minha saúde, estou trabalhando, me esforçando o máximo possível para dialogar com as pessoas, conversar, trocar ideia, contar minha experiência, aprender com a experiência dos outros. isso nós temos que fazer no cotidiano. Tem andado o Brasil inteiro, mostrando o que aconteceu com a revista Real Sem Crime, que mostra aqui uma coisa muito importante, que foi a injustiça, como a justiça brasileira, ela foi determinada, o judiciário brasileiro, em determinado momento, ele foi muito pressionado pela mídia. Foi assim na operação do Mensalão, foi assim na Lava Jato, as prisões indevidas, tudo o que aconteceu. Então, nós temos que mostrar o seguinte, o Brasil, ele sempre foi influenciado pelo Estado... Sempre não, da Segunda Guerra. Os Estados Unidos, por ter sido o país do Ocidente que mais financiou o combate ao nazismo, ele acha que é dono da América, dono da América do Sul, da Europa. Nós estamos vendo aí a Guerra da Rússia, tudo coisa dos Estados Unidos. Agora, nós temos que ver o seguinte, o que é que nós temos que fazer? O mundo, o mundo polarizado, ele tem dois mundos, o mundo ocidental e o mundo oriental. Nós aqui somos do mundo ocidental, e aqui, os Estados Unidos, acho que podem mandar. E agora, tem até o empresário, sediado dos Estados Unidos, que acho que pode mandar aqui. Esse, que está aí, a Stalin, do antigo torreto, do X, é mandar no Brasil, isso não pode acontecer. Então, nós temos que ter soberania nacional. Por isso que eu acho que nós devemos trabalhar com muita unidade política, esclarecer as pessoas, esclarecer os fatos, e construir uma sociedade que venha a ser uma sociedade com menos desigualdade, e, quiçá, um dia, uma sociedade humanitária. O Deluco, você mostrou o livro, o teu livro, como é que a pessoa adquire o seu livro? Eu tenho distribuído esse livro. Eu fiz um movimento que várias pessoas, eu fiz uma vaquinha, e as pessoas financiaram o livro. Já distribuí mais de 150 exemplares, não distribuí na rua, eu faço reuniões, distribuo o livro, e aí nós vamos dialogando. E todas as reuniões que eu tenho feito, eu dou uma vaquinha, o número de livros que eu distribuo, a vaquinha dá mais do que o número do livro. Isso permite eu continuar viajando, dialogando com as pessoas. Eu sempre fiz isso. Eu sou uma pessoa de origem humilde, nunca tive muito patrimônio, não tenho patrimônio, mas eu tenho um patrimônio muito importante, que é o respeito. Principalmente o respeito das pessoas que convivem comigo. Sempre eu brinco, mas se eu encontrar um aluno ou um professor que deu aula comigo e falar que coisas desnecessárias e provadas, eu saio da política. Nunca aconteceu isso. Eu encontro os meus japoneses, os japoneses médicos, engenheiros, e me agradeço muito quando me encontram. Eu era professor de matemática, sou professor de matemática, estou fora da sala de aula em um período longo, e vou levando a vida. Hoje, tenho me dedicado, sou assessor da CUT, e tenho me dedicado a mostrar a injustiça que aconteceu no país, com o livro Réu Sem Crime, quando a política se vale da justiça. Isso que aconteceu no Brasil. E toda essa questão que aconteceu com o governo, no governo fora tem, e no governo do Maledito, foi graças ao poder judiciário interferindo na política. Isso não pode acontecer. A política é para as pessoas que se dispõem a escutar a eleição. A eleição tem que ser limpa e transparente. É isso que nós temos que fazer. Agora, eu sou de uma época, eu já pensava que eu acreditava quando nós fomos na CUT, que a gente devia fazer um movimento, olha lá, revolução cubana, revolução chinesa, revolução russa, mas nós, conjuntamente, resolvemos participar do Brasil. Em 1991, nós decidimos que iria disputar as eleições. A gente sabia que não tinha chance em 81. e comparação em 82. Fizemos poucos deputados, não fizemos, fizemos dois prefeitos só no Brasil todo. A eleição de governador não fizemos nenhum governador. E fomos construindo, construindo devagar, uma pedrinha, um tijolo aqui, outro ali, uma boa argamassa para juntar os tijolos. E fomos construindo o PT, o que é hoje? já governamos o Brasil quatro vezes, ganhamos quatro eleições presidenciais e ganhamos a última eleição agora nesse turbilhão que foi a eleição de 2022. Um turbilhão muito grande, o poder econômico abalçador contra a nossa candidatura, que é a candidatura do Lula. nós vimos aqui como é que foi a eleição em São Paulo. O companheiro Haddad teve uma votação extraordinária na região metropolitana, mas no interior, onde tinha 15 milhões de votos, o Haddad teve 55%. Onde tinha 20 milhões, o Haddad teve 40% e o Maledito teve 60%. Inclusive, o candidato, o candidato hoje, o governador, que ninguém sabia quem era, nunca diz ao que veio, está aí no Palácio dos Bandeirantes. sem fazer, sem tomar uma medida concreta de ajudar o Estado, fazer o Estado crescer, o Estado desenvolver. É um político para deixar como estava, para ver como é que fica. O Rolivão pergunta como pode adquirir o seu livro. Tem alguma forma, além dos eventos? Você disse que leva nos seus eventos quando fazem. Tem pela rede social, pelo Facebook, que derrubou... Vou botar o óculos aqui, rapaz. delubsoares.com.br, ou pode... O Twitter não tem mais, né? Ou por e-mail, companheiro Dilúvio, e pelo Instagram, delubsoares13. Então, qualquer um desses endereços pode pedir que a gente carregue de encaminhar o livro. O livro é muito bom, ele mostra o que aconteceu. Tem as duas decisões dos juízes, as últimas duas decisões criminais criminais que teve... As duas últimas vitórias, eu ganhei várias. Era 43 processos, eu tinha uma polícia federal 93 vezes, entre o Mensalão e a Lava Jato. E todas essas 93 vezes que eu fui... Fui não, fui levado, fui convocado para ir, intimado, que se chama. Todas as 93 vezes. Estava lá na planilha do delegado. O Lula sabia? Esse dinheirão do Mensalão, essa coisa da Lava Jato, o Lula sabia? Eu respondia que não. O Lula que mandou você fazer, você é obediente ao Lula? Eu disse, não. Tudo foi feito por uma discussão coletiva. E a última pergunta que eles faziam sempre, para que o PT queria tanto dinheiro para ficar no poder 30 anos? Nós nunca tivemos essa ideia de governar 30 anos. Nós vamos trabalhando, trabalhando, se o povo achar que é conveniente, continua a competência. Não, muda de partido, muda de voto. A democracia é isso. Então, essas questões todas, foi 93 vezes. Já sabia, já falava para os meus advogados. Foram vários advogados que acompanharam o quê? Esse processo como um todo. Falava, vai ter essas perguntas. Falei, não, já, essas perguntas já cansou. Todas teve, as 93 vezes. Então, mas é assim. Uma parte do judiciário estava impactada para condenar o PT, para condenar as lideranças do PT, afastar as lideranças que eles achavam que era mais importante do processo político. Mas nós estamos aí. Eu voltei, o Zé de Souta voltando, o Vacari votou, o Lula é presidente da República, vários deputados que foram também injustiçados, voltaram a ser deputados. Outros estão atuando como advogados, como o deputado João Paulo Cunha e outros. Estão todos nós trabalhando. Ninguém vai tirar a agenda política. Só Deus tem o direito de tirar a gente, que é tirar a nossa vida. Porque a nossa vida, eu sou uma pessoa temente a Deus, acredito a Deus. Eu não falo o nome desse nome inábil, nem do juiz da 13ª vara, nem do promotor da força-tarefa, porque acredito em Deus, vou falar o nome dele, Deus fala amém, ele vai ser abençoado. Então, não dou essa oportunidade para Deus, na minha boca, não saem esses nomes, que são nomes. E de um juiz também, que era do STF, um ministro, que organizou a ação penal 470, para nos condenar. E aí foi, o Mensalão, eu quero só dizer uma coisa para você, o Mensalão é o pai da Lava Jato, é o avô da Lava Jato. Porque quando a Rosa Veja, convoca, o ministro, ou o juiz da 13ª vara, passei o seu auxiliar, e ele, em vez de auxiliar a Rosa Veja, foi auxiliar. O ministro relatou, e Albu Gell, que era o procurador-geral da República, naquela época, para condenar a gente. E eu morro, tudo quanto é coisa. Eu não podia ser julgado na STF, porque eu não tinha direito de povo. Inventaram a teoria, aquela teoria alemã, inventaram, não usaram o relatório da Polícia Federal, tudo, vamos condenar a manchete do jornal, mentira em cima de mentira. Quando o ministro relatou, era questionado por algum outro juiz, de alguma questão, e falaram, está nos altos. Fora, prova robusta, está nos altos. Era mais de 70, 60 mil, 60 mil apêndices, não tinha, não sei quantos apêndices, não sei quantos, eram uma sala cheia de documentos que não eram usados. O relatório da Polícia Federal, que era um relatório pequeno, de 10 mil páginas, o ministro relatou, desconsiderou, e o promotor também, na época, o acusador, o PGE, também não fez questão nenhuma. Todas as manchetes de jornal, o que acontecia nas CPIs? A gente ia nas CPIs, o deputado, na hora do Jornal Nacional, ele ia lá, ele tinha uma televisão, que ia reproduzir na Bahia, e chegava a gente de tudo, a gente liberava a manchete de jornal lá também. O relator usou todas essas manchetes de jornal como posverdade, não tinha uma prova, no mensal, nós somos condenados. Não tinha, na Lava Jato, como o Lula, como o Bacari, como o outro, tanto é que estão ganhando os processos. Não tinha uma prova contra nós, mas o juiz da 13ª Vara, a força-tarefa, dizia que nós éramos culpados. Eu fui condenado na Lava Jato, a sentença do juiz da 13ª Vara, diz o seguinte, essa acusação, o MPF faz, do réu de Lula Soares, é similar ao mensalão. Então, se ele for condenado ao mensalão, vai ser condenado aqui também. Aí, quando chega na força, lá no TRF4, o que eles usaram para me condenar? Se o réu de Lula Soares poderia saber da lavagem, ele deveria ter evitado. Isso me condenado há seis anos. Passei dois anos em Curitiba, um ano fechado e um ano em torno brasileiro. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu acredito na justiça. O judiciário brasileiro, ele pode mudar, como mudou. Como condenado, preso, por causa da segunda instância, revogar a prisão em segunda instância, agora é só transitado e ajudado. Isso foi um grande avanço, um erro que o STF fez, cometeu e que corrigiu. Aí, teve que reabilitar as condições eleitorais do Lula, eu fui inocentado. Então, essas coisas todas vão acontecer, mas tem que ter paciência. Paciência é fundamental. Você tem coerência, paciência e coerência. A coerência é a coisa mais importante que a gente tem. Nós não podemos falar uma coisa aqui no 247, falar uma coisa numa assembleia, falar uma coisa na rua, conversar. A nossa coerência é fundamental para mostrar o que aconteceu com o Brasil, o que nós queremos com o Brasil. Eu acho que nós temos que falar do futuro do Brasil, pensar o Brasil para os próximos 30 anos. Porque nenhum país do mundo que cresceu, que desenvolveu, deu eu da noite para o dia. Nós temos que consolidar as bases eleitorais, as bases políticas e consolidar a sociedade no rumo de construir uma sociedade não como o Raul Seixas dizia, a sociedade alternativa, uma sociedade democrática, uma sociedade participativa, com mais igualdade social. Nós só temos três igualdades na vida hoje. As pessoas, três igualdades. Quando nasce, todo mundo é igual. O menino, o bebê, quando nasce, sai do reto da mãe. Aí, quando a enfermeira ou a parteira ou o médico pega e bota no bicho, os bichos são enfermeiros. Aí já começa a diferença. Quando morrem, todo mundo vai para o mesmo lugar. Ou então, quando vai votar. Por isso que nós, eu acho que a coisa mais importante que nós temos que fazer é mostrar a importância do voto. Porque o voto decide. O voto é a caneta. É a caneta que diz do advogado que faz a petição. O voto é a enxada do lavrador. O voto é o volante do motorista. O voto é a coisa mais importante que o brasileiro tem hoje. Tem que exercer ele com dignidade e com capacidade das propostas apresentadas. E não no xingamento que está aí. Nós estamos vendo essa eleição de São Paulo. Xinga para lá, xinga para cá. Não vai para lá nenhum. Nós temos que ter proposta. Como fazer para resolver os problemas da cidade? Como resolver os problemas do Estado? na campanha eleitoral de 2020, de 2022, o Haddad apresentou um programa grande para São Paulo. O outro não tinha programa nenhum. E acabou ganhando a eleição por causa das fake news. Nós temos que combater as fake news. Combater. E quando você gera uma fake news, eu lembro que o Socrates falou. Ele dizia e o Platão escreveu a mentira não vive o suficiente para envelhecer. Então, é muito importante essa... E aqui no Brasil ela é traduzida como? Mentira tem perna curta. Então, para superar essas mentiras, nós precisamos ter capacidade política de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, falar menos, ouvir mais. Por isso, nós temos dois ouvidos e uma boca. E saber que é a ansiedade das pessoas. Que bom. Muito bom. Elúvio, eu vejo que você nunca perdeu a fé no Brasil. Acredita que pode, a transformação existe. E a gente percebe pelo governo Lula que sempre tem, ele está reeditando agora o que fez os outros. O crescimento volta a crescer. O que eu pergunto para você, você conhece o Lula, qual é o segredo? Isto é, por que que quando o projeto do Lula ele coloca em prática tem uma resposta positiva para o Brasil? O que ocorre? Sorte não é. O que que é? Primeiro, eu acho que é uma questão do sangue na vida das pessoas. E o Lula, eu conheço ele muito bem, ele é uma pessoa que nunca esquece o seu passado. Eu também não esqueço. Eu nasci na roça, na casa de Paua Pique. Casa de chão batida e a telha era a folha de bacuri, que é uma palmeira que tem lá na minha região. então eu nunca esqueço a minha origem. O Lula nunca esqueceu a origem dele. Então não é que o Lula tenha sorte, tem planejamento, estuda os problemas. Não é porque ele não fez a universidade, não tem doutorado, pós-doutorado, mas é a pessoa que mais tem diploma de pós-doutor no Brasil. A pessoa que mais recebeu o título de doutor honoris causa do Brasil. Ninguém recebeu tanto título quanto o Lula. Não tem um brasileiro que recebeu tanto título como o Lula. Mas por quê? Por causa da experiência, da convivência, de olhar no olho das pessoas, de ouvir as pessoas, interpretar, cumprir, falar, isso da campanha eleitoral, o que ele queria fazer, ele está fazendo. Hoje mesmo eu vi uma crítica em um dos jornais aí, criticando o salário mínimo. Ah, mas o Lula falou que ia aumentar o salário mínimo acima da inflação. E está aumentando. Está aumentando o salário mínimo. O salário mínimo é fundamental para a dignidade das pessoas. A renda média, a massa salarial, aumentou com o governo. Os trabalhadores aumentaram o seu poder de compra. O salário médio hoje do Brasil é mais de 3 mil reais. Quando nós assumimos era mil e pouco. Então isso modifica a economia. Por quê? Está fazendo o serviço certo. Não tem milagre. Política não tem milagre. Quem quer milagre, vai para a igreja. Pedir milagre a Deus. Deus deu força para nós. Deus deu a condição de a gente conversar com as pessoas e fazer aquilo que comprometeu. A eleição, o programa eleitoral, é um compromisso que a gente tem. E o programa eleitoral, o programa de base, o projeto do apresentador social, tem que estar cumprindo. Por isso, está crescendo de novo o Brasil. Está aumentando o emprego. Está aumentando a massa salarial. Aí volta a reindustrializar o Brasil. Porque esse negócio de não querer reindustrializar o Brasil é uma bobagem. Não podemos ficar comprando de fora tudo. Nós estamos vendo agora esse conflito com o X. Nós temos que investir em tecnologia. Nós temos que investir na reindustrialização do país. Temos que investir nas melhores condições de mobilidade. Casas para as pessoas. Transporte de alta qualidade. Nós temos que, no Brasil, daqui a quatro, cinco anos, nós vamos começar a trazer, construir no Brasil, trem de alta velocidade. Porque hoje não tem. Não tem uma cidade que você interliga por trem de passageiro. Qualquer outro lugar do mundo, quando surgiu o trem-bala, a gente achava aquilo num espetáculo. Depois veio o TGV. Depois veio o trem alemão. Depois agora vem os trens na China, que hoje tem mais de 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade interligando todas as cidades com mais de 200 mil habitantes. Nós temos que fazer isso no Brasil. Isso melhora a mobilidade, melhora o poder aquisitivo das pessoas. As pessoas têm mais condições de viajar de uma cidade para outra, viajar 500 quilômetros em duas horas. E hoje você não consegue fazer isso de carro. Não tem estrada para a necessidade de carro. No Brasil, nós temos que investir em energia, energia elétrica, seja ela fotovoltaica, seja ela eólica, seja de biomassa, seja nuclear. Eu sou um defensor intransigente de energia nuclear, sou defensor das nossas hidrelétricas, nós temos que ampliar as PCHs, inclusive, para que o Brasil possa produzir energia elétrica para que, quando todos conseguirem mudar a matriz de combustível fóssil para combustível não poluente, como os carros elétricos, não faltar energia no Brasil. Se o Lula não constrói Belo Monte, não constrói madeira e não faz os linhões, a gente estava vivendo apagão de apagão de apagão, como foi no governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique não foi falta de energia no Brasil só. Faltou um pouco de energia no Sudeste, mas não tinha no Norte e no Nordeste, mas não tinha os linhões para trazer para cá. Então, nós temos que criar infraestrutura, o Brasil precisa de infraestrutura, e estradas decentes para que os caminhões possam rodar 200, 300 quilômetros. Hoje, você produz soja em Mato Grosso e vem exportar a soja, vem de caminhão até o Porto de Santos, que são desperdícios de combustível, é um desperdício de grãos que vêm caindo pelas estradas. Tem estrada em Goiás que passa os caminhões de soja, tem muita gente que corre mais soja barrendo os grãos que caem do que muitas pessoas que plantam soja. Então, é um absurdo o desperdício que tem entre a produção e chegar no destino final. Nós temos que melhorar a infraestrutura do Brasil, melhorar a famosa logística que nós temos que fazer. Então, eu acredito que o Lula está fazendo aquilo que o PT apresentou à sociedade, que o Lula tem feito isso, que o PT fez o seguinte, o Brasil é para todos e com todos. E muita gente critica o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é fruto do que aconteceu na eleição. A eleição deu ao Lula 51% de votos e deu ao Congresso Nacional somente 135 deputados federais do campo progressista. Mas tem mais de uns 100, 100 e poucos que votam sempre com o governo, que votaria com qualquer convite. Mas nós temos que mudar isso. Nós temos que ter uma bancada um pouco mais robusta no centro-esquerdo, de 100 deputados, mas 100 deputados agora, nessa próxima eleição, 100 deputados do campo progressista, do MDB, do PDT, dos outros partidos, das outras frentes, que possa ter um conjunto, pelo menos de 200 deputados, para evitar a maluquice de PEC. Se você tem 200 deputados, ninguém consegue aprovar uma PEC se você tem 200 deputados a favor. Não tem o risco do impeachment, como teve a Dilma. A Dilma elegeu, a coligação da Dilma elegeu mais de 300 deputados. Mas eram 300 deputados, como diz o Noroneste, pouco, né? Bolo cru. A hora que apertou, a hora que veio a confusão toda da imprensa da mídia, nós tivemos 140 votos, 136 votos, perdão e pítulos. Isso não pode continuar acontecendo no Brasil. Nós temos que ter segurança política, segurança jurídica e firmeza na política para que o Brasil possa crescer. O Brasil produz muito hoje a dia. O Brasil tem... O mundo hoje tem três coisas que precisam. Uma é tecnologia. Nós estamos atrasados. Porque a Operação Nova Jato ela destruiu o parque industrial. A Operação Lava Jato intimidou a intelectualidade. Então, nós estamos atrasados em tecnologia. Nós temos que avançar, investir o máximo possível nas novas tecnologias. Nós temos alimento. E isso nós produzimos alimento com competência para disputar com qualquer país do mundo. Na produção de grãos e na produção de proteína animal. Tanto de gado, quanto de frango, de porco, de pequenos animais. Nós temos uma produção maravilhosa de energia animal. E temos uma produção de grãos muito grande. A nossa soja aqui, o nosso milho, concorre com os Estados Unidos, concorre com a Índia, concorre com a China, concorre. Só que nós não temos produção de trigo, porque o clima aqui é mais difícil para o trigo. Mas nós temos grãos suficiente para abastecer. Parte significativa do mundo. Então, nós temos alimentos para o mundo. E isso, o Brasil, é alto o suficiente e muito importante para o mundo. E nós temos outra coisa. São nossos subsolos. Nós temos subsolos muito férteis. Nós temos minério de ferro, tem outros minerais, nós temos petróleo. Eu sou da época, em 75, 76, 77, a gente fazia uma campanha e o petróleo é nosso. Está lembrado disso aqui? Você é da mesma geração. Hoje, fala que o petróleo é nosso, parece que está falando umas delas. Mas, quando nós descobrimos o pré-sal, nós passamos a ser de importador a exportador, deem os americanos com toda a sua máquina para desconstituir que o Brasil não tivesse petróleo. Lembra quando o caso da Serda, lá nos anos 50, quando o Getúlio resolveu criar a Petrobras? Que aqui não tinha petróleo, que aqui nós tínhamos que importar petróleo, que não tinha que ter indústria, que tínhamos que comprar os carros. Os carros, aí o Luciano trouxe a indústria tão longa disso que o Brasil. Então, tem brasileiros, o caso da Serda é o exemplo maior disso. E hoje, esse pessoal do Pequenil, esse pessoal que fica negando que a terra é redonda, são os carros da Serda de antigamente, que tudo é para os americanos. Nós tivemos um presidente paletito, mas tinha continência para a bandeira americana. Nós vimos isso nas propagandas. Então, nós estamos vendo agora nesse caso do Alemúcio. Muitos advogados defendendo o Alemúcio fora da Constituição, que não pode banir o X do Brasil. Se cumprir a lei, tem que ficar. Se não cumprir a lei, tem que cumprir a lei. Ele está desrespeitando a lei brasileira. Essa lei brasileira, você lembra disso? Deu um trabalho danado na Constituição, para a gente aprovar essa Constituição. O Ulisses Guimarães muito bem chamou de Constituição. Lembra, quando nós aprovamos a emenda do SUS? Se não é o SUS, o que tinha acontecido na pandemia? O maledito, com a sua política de negação, levou à morte mais de 700 mil pessoas. e se não tivesse o SUS, esse número do Abranino, que é a rede privada, a rede, a chamada Saúde Complementar Brasileira, ela não consegue atender as pessoas. Só tem meia dúzia de pessoas. Os laboratórios de conta que nós temos aqui em São Paulo, no Rio, em Brasília, só tem meia dúzia de pessoas. Inclusive, nas cidades, nas capitais, os ricos, o melhor hospital deles é o avião, que vem aqui para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro para cá. E não é para todo mundo. E nós temos que ter uma condição, porque todos os brasileiros, todas as brasileiras, adultos, crianças e pessoas de terceira idade, terceira idade, têm a condição de ter o mesmo tratamento. Porque nós somos todos brasileiros, filhos de Deus, brasileiros. Então, nós temos que ter isso como uma compreensão muito grande. Não tem ninguém diferente no Brasil. Nós temos pessoas que têm posições sociais diferentes, mas todos merecemos, como diz o ditado no chinês, o sol nasce para todos, mas a escuridão também é para todos. Da meia-noite, todo mundo está no escuro. Meio-dia, todo mundo está na claridade. Então, o sol brilha para todos, mas também a escuridão é para todos. Isso vale a nossa vida no dia a dia. Perfeito. Delobio, o João Pedro de Oliveira Berses, que é o nosso desenhista, desenhista autista, o melhor desenhista autista do mundo, mando um abraço para você. É isso, vai, Ana, conhece, ele é muito famoso. Famoso. Famoso, isso mesmo. E está na luta, viu? E adquiriu uma consciência política muito interessante. Ele chegou a apoiar a Lava Jato, ele tinha, aí ele começou a acompanhar 247, outras mídias independentes, e mudou completamente. Hoje tem uma formação política que muitas pessoas deviam se inspirar nela também para ajudar o Brasil. Porque quando o Delobio está falando, é uma aula aqui, as pessoas estão falando que é aula do Delobio. Mas, antes de tudo, é pelo amor que você tem pelo Brasil. Isso eu falei para você, eu comecei a bater papo aqui, falando, eu estava com você um dia antes de você ser preso. E você estava de cabeça erguida, sabe? É difícil, falar para cadê? Quatro anos. E aí falou, não, mas isso vai mudar. Você falava o tempo inteiro, nós temos que fazer uma campanha de amor para o Brasil, é isso que vai fazer as pessoas também rejeitarem essa operação que não atende o interesse do Brasil. Me lembro bem disso. Eu lembro de uma... Eu estava na Papoda, preso lá. Aí, você sabe que algumas revistas, elas corrompem todo mundo. Corrompem lá um agente penitenciário e tiraram a fotografia nossa dentro da prisão. A gente estava na biblioteca, eu, Zé Diceu, Genuíno e outros, a gente trabalhava na biblioteca, estava lá no trabalhado, tiraram a fotografia do Zé, que se exulta, Genuíno, e eu estava rindo. Eles montaram uma fotografia rindo. Aí a Veja botou na capa os presos da Lava Jato, do Vessalão, lá. Matéria totalmente contrária a nós. E aí, eu sorri, né, as fotografias, eu sorri. Deluco Soares, sorri de quê? Eu nunca, todas as vezes que eu fui iniciado, todos os processos que eu tive, eu nunca briguei com ninguém. Sempre tive paciência. Vamos esclarecer os fatos. Mas tem que esclarecer os fatos dentro da legislação, não daquilo que os promotores, ou uma parte significativa da imprensa. Até dois meses antes do Paulo Henrique partir, eu fiz um jantar com ele aqui em casa. E ele não estava conversando, né? Eu estava parabenizando ele pela expressão que ele criou, o PIG, né? Partido da imprensa golpista. E esse PIG não existiu. Está mais maneiro agora, devido às circunstâncias e todos os erros que aconteciam com as pessoas que foram apoiadas pelo PIG, né? E deu no que deu. 700 mil mortes, um governo que levou o Brasil para trás, desindustrializou o Brasil, apoio total a essa maluquice da 13ª vara. Então, essas maluquices todas foram sendo superadas. Agora, o prejuízo que está escrito aqui no livro, dos 10 anos da Operação Lava Jato, inclusive um artigo ser maravilhoso, está escrito aqui. Prejuízo ao que foi a Lava Jato para o país. O prejuízo que foi a pandemia, tudo isso para recuperar, não é uma coisa que se recupera do dia para noite. Vai precisar de vários anos para a gente botar o Brasil para o Brasil ser um país competitivo. E não. Joaquim, o meu maior sonho é o Brasil deixar de ser o país do futuro, ser o país do presente. Porque é o seguinte, com tanto de riqueza que nós temos no país, não pode ter uma pessoa no parol pedindo alimento. Com tanto de potencial que nós temos, não pode as pessoas dormirem na rua. Eu moro aqui no centro de São Paulo hoje, eu saio daqui, vou à Praça da República, sempre tem 15, 20 pessoas, isso não é de manhã, não, meio-dia, cessar, as pessoas estão na sarjeta, debaixo das maquinas. Na sarjeta, não, se for a sarjeta dos autofagrosivos. Então, eu vi isso lá em Curitiba também. Curitiba, no centro, tem um bairro chamado Batel. O bairro você anda durante o dia limpinho, limpinho, limpinho. À noite, debaixo das maquinas, gente dormindo. Nossa! Dez horas da manhã, o pessoal pára, as pessoas que são encarregadas para isso, inclusive gente pobre também, mas que é o porteiro, que o pessoal cuida, vai abrir, tira as pessoas de lá. Quando não tira, a polícia vem e tira. Então, a pobreza no Brasil aumentou significativamente. Então, não só podemos ser contra os pobres, temos que ser contra a pobreza. Não podemos, temos que tirar as pessoas da miserabilidade. Outros países já fizeram. Os Norte, os Norte fizeram estão muitos anos. A China, que é um país muito grande, tamanho do Brasil, territorialmente, mas onde mora um aqui? mora sete na China. Eles acabaram com a miséria na China. Não tem mais a miséria absoluta na China. Integraram o país. O país hoje é exemplo em educação, em tecnologia, é exemplo em transporte, é exemplo em cidadania. Ontem, como se fosse essa semana passada, agora eles tiraram uma resolução que tem que valorizar a educação, valorizar os professores. E aqui no Brasil, nós temos que ter professores ganhando um salário decente. Enquanto o professor não ganhar um salário decente, os alunos, o professor, não vai trabalhar como precisa trabalhar. Assim como os médicos têm que ser bem preparados. Assim como os engenheiros têm que ser bem preparados para poder disputar. E aqui, aqui nós temos que fazer o seguinte, eu sou muito simples nesse momento. Temos que ter um programa aplicado e seguir o programa. não podemos ter aventura. Eu sou radicalmente contra a coisa midiática. Nós temos que trabalhar. Os programas sociais que o governo tem que fazer cada dia melhorar o programa. O Bolsa Família tem a porta de entrada no Bolsa Família, mas nós temos que encontrar a porta de saída. A porta de saída do Bolsa Família é educação, é emprego, condições para que as pessoas que estão no Bolsa Família tenham condição de trabalhar e produzir para o Brasil. Nós temos aqui, no Brasil, mais de 200 mil pessoas que estão dependentes de química. E são 200 mil pessoas sem trabalho. A pessoa, quando é dependente de química, não tem condição de trabalhar. O que nós temos que fazer? Um tratamento, cuidar, o SUS tem que cuidar dessas pessoas, a sociedade tem que encarar. Quando tem um filho de rico que está dependente de química, eles fazem todo o esforço possível. mas quando tem um pobre, é da Cracolândia. E cada lugar desse Brasil tem uma Cracolândia. E nós temos que, não é acabar com as pessoas, nós temos que pegar essas pessoas que são dependentes de química, cuidar delas direito, dar as condições, humanizar, dar as condições de recuperação para que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho. São 200 mil pessoas aqui que não estão trabalhando, não estão produzindo para o país. As suas famílias, muita gente, as suas famílias, tem até vergonha de encostar nas pessoas. Viraram, cada apartado. Lembra? Lá atrás, inclusive, tem vários filmes que, quando uma pessoa te aleva, ninguém queria chegar perto. Verdade. Nós temos que resolver esse assunto do Brasil. Isso é um assunto que depende do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Tudo que o Haddad tinha feito aqui para humanizar as pessoas dependentes, veio o outro governo, fez tudo ao contrário, o governo Dória, depois veio o Covrinha, que não conseguiu governar direito, e esse governo que está aí, esse prefeito, não tem sensibilidade social. Embora ele seja uma pessoa de origem humilde, o vereador, mas não tem capacidade de governar a cidade de São Paulo. E aí, fica aí agora no programa de televisão dizendo que já é o melhor prefeito do mundo. Que mundo é esse que ele vive? Cada um tem sensibilidade. Tá certo. O Delubre está falando como morador da cidade de São Paulo. Acabou de dizer, mora no centro de São Paulo. O Delubre, vou perguntar uma coisa para você. Nós temos rapidamente, mas até por curiosidade histórica. Na primeira vez que você depois de uma CPI, foi um massacre de políticos. Fiz um massacre político. E eu me lembro que você respondia a todas as perguntas. Eu respondia, falava, conversava com as pessoas. Mas você comentou na época que você talvez tivesse, até porque ia ser um massacre, tivesse tomado um calmante, algo assim, antes. Isso ocorreu? Isso vai para uma questão histórica hoje. Não, eu nunca tomei nenhum calmante. E tinha um deputado que já partiu, que é o Arnaldo Paredes. Toda a CPI me perguntava. Você tomou remédio? Tomou isso? Ô, deputado, eu vou conversar com vocês aqui, depor, né? De falar que era... Como depoente, eu venho naturalmente. Agora, você acaba ficando caçado. Você teve o CPI que foi 20 horas, outra 18, outra 14. E o massacre antes, ao você chegar, naquela turbilhão de jornalista, câmaras, máquina, aquelas câmaras grandes. Você, jornalista, sabe o que foi aquele momento. Foi um momento muito difícil. E eu nunca... Nunca me importei com o repórter. Eu não dava entrevista. E com orientação dos meus advogados, e também eu tinha convicção que tudo que eu falasse, as pessoas não acreditavam. Se o meu partido não acreditou no que eu falei, porque eu fui expulso, as únicas pessoas que acreditavam em mim foram meus amigos e minha família. Isso não posso. E o apoio que eu tive dos meus amigos, da minha família, foi muito importante para a questão psicológica. Até tem um filme agora que eu estou doido para ver, esse da história do Rubem Alves, que a filha da Fernanda Montenegro é a artista central. Eu vi um trechinho dele, estou doido para ver um filme, que aquilo que aconteceu, naquela época da ditadura, eu só comecei a militar em 75, era muito difícil naquela época. Isso me deu muita consistência de trabalhar nesse filme. Eu jamais achava que alguém... que eu precisava de ajuda de alguém, porque era um jovem, um estudante, terminando a faculdade, nunca tinha... achava que não ia acontecer comigo. E quando nós chegamos ao governo, chegamos ao governo, não ao poder, porque eu luto muito para que a gente chegue ao poder. A classe trabalhadora chega ao poder no Brasil. Hoje nós estamos no governo federal. Precisamos apoiar a decisão federal para que uma hora o poder seja dividido. Como diz o Enfio lá atrás, todo mundo conheceu o Enfio. Talvez a maioria dos nossos acompanhantes que estão acompanhando a gente nesse programa não lembra do Enfio. O Enfio dizia, o PT veio para dividir o poder. Nós temos que construir o poder, consolidar o poder. O que é o poder político? O poder onde o partido e o governo têm a condição de influenciar na política econômica com o real, dentro da realidade, influenciar no Congresso, influenciar nas Forças Armadas e saber trabalhar, chamar os empresários para executar os programas que o governo tem que fazer para o povo. E não é... O que é que acontece nos últimos governos que nós tivemos? Tanto do Temer como do Maledito. O que é que o Maledito veio falar aqui na FIES? O que é que vocês querem que o governo faça por vocês? Ao contrário, inclusive que o capitalismo dizia isso. Lembra do John Kennedy? Ele dizia, onde que é que o Estado, o que é que o Estado vai fazer para você? O que é que você vai fazer para os Estados Unidos? Isso do capitalismo. E ninguém ainda é mais capitalista do que o John Kennedy. Então, nós temos que ter claro o seguinte, o que é que o Brasil, o que é que o governo pode fazer para o país? O que é que os empresários e os trabalhadores podem fazer junto? Eu sempre fui uma pessoa de conciliação. Sempre acho que uma negociação é melhor que uma greve. Mas se não tiver jeito, vamos fazer a greve. Se não tiver jeito, vamos fazer o conflito. Do conflito pode sair alguma coisa boa. Agora, o conflito maior é das ideias. Ninguém... A sua concepção, a sua ideia, ninguém pode tirar. O corpo pode estragar um pouco, mas as ideias são fundamentais. Por isso que eu acredito em sociedade igualitária. Muito bom. Deu, muito boa a entrevista. Eu encerro, então, com a frase de Celene Barbosa. Parabéns por sua garra. Apesar de tudo que passou, nos dá uma injeção de esperança de um futuro melhor, mesmo com todos os ataques que vivemos diariamente. Então, eu encerro o programa. Eu te passo, então, para fazer a despedida. E até breve. Obrigado, viu, Deu? Joaquim, eu agradeço muito o convite e estou à disposição para conversar um pouco. Uma hora que você puder, nós vamos ver se a gente janta junto. Isso. Bate o papo. Sem a telinha, a telinha deixa a gente mais que a gente participa. Você não, você é mais estrenado do que eu. Eu estou estrenado, passei 18 horas, e agora estou... Como dizia, estou me ressocializando politicamente. Fiquei seis anos no sistema carcerário, me ressocializei no sistema, sou formado já, porque há seis anos já é quase doutor. E agora estou aprendendo e quero aprender a política e ver o futuro do Brasil, um Brasil realmente que possa pensar nos seus próximos... Um programa para os próximos 30 anos, programa de educação, saúde, industrialização, preservação do meio ambiente. Eu sou do estado de Goiás, nasci lá e vou muito lá também, tem uma casa lá, meus pais moram lá. Eu vi lá o desastre que é as queimadas. As queimadas, as cidades estão... O ar está quase inrespirável, está muito difícil para as pessoas que moram na cidade onde tem uma queimada perto. Mas isso faz parte, a gente tem que ver como é que a gente supera essas questões. Não é uma questão que acontece só no Brasil, aconteceu na Califórnia, no Canadá, na Grécia, aconteceu umas queimadas muito grandes também. Então, nós temos que equilibrar isso e cuidar do nosso meio ambiente, porque o meio ambiente agressivo responde com muita força. Muito obrigado. Muito obrigado, Eurubo. Aqui eu vou dizer, sinceramente, cada vez melhor, a tua participação, as tuas análises são importantíssimas, a tua história de vida. O que você hoje realmente nos deu aqui foi uma aula de vida, de quem tem amor pelo Brasil, conhece o Brasil, as suas propostas, o que você fala, a análise que você tem sobre o Brasil muito importante, mas, sobretudo, uma aula de vida, de que não pode nunca, e você efetivamente nunca perdeu a esperança de construir um país, estar junto, não é esperança no sentido de passivo, é do esperançar do Paulo Freire, dizer, não, eu vivo, porque eu sei que nós vamos ser um país do presente, não tem essa do país do futuro, não. E o que você deu aqui que aprende muito é que o Brasil precisa desenvolver a tecnologia. Nós temos riqueza mineral, nós temos os alimentos que o mundo precisa, mineral, alimentos, e nós temos que investir na tecnologia, e é isso que o governo está fazendo, mas isso vai ficar para uma próxima ocasião para a gente dialogar sobre o que o governo está fazendo, tá bom, Delúvio? Obrigado. Juntos venceremos. É isso. Obrigado. Parabéns, viu? Um abraço. Obrigado. 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 Sous-titrage Soci bitcoin